Hoje a gente foi surpreendido, pelo menos eu fui surpreendida quando eu acordei com uma avalanche de posts sobre um post específico que a Anitta fez nas redes sociais dela, onde ela mostra imagens que vão ilustrar o clipe dela que ela vai lançar, que ela mostra claramente, lindas, ela ali dentro de um terreiro de candomblé, ela fazendo seus afazeres, que é a religião dela, todo mundo sabe, mas isso ainda assim espantou as pessoas e ela acabou perdendo mais de 200 mil seguidores. E ela comentou que isso foi uma espécie de lavagem, tipo, vai, quem é intolerante religioso nem é bom seguir a gente. Você já passou também por uma situação um pouco parecida, assim, de intolerância religiosa. Pois é, infelizmente a gente tem que lidar com isso. É inacreditável que a gente ainda tenha que lidar com isso. Logo que eu vi o post dela, eu curti, achei lindo, foi a minha primeira reação. E aí depois eu vi o post dela falando que perdeu o seguidor e eu até respondi a ela e falei, amém, que se vá. Porque isso é uma limpeza mesmo, é uma limpeza energética, sabe? E aconteceu comigo também, quando eu comecei a falar para as pessoas que eu queria migrar e tentar algo novo musicalmente, artisticamente. E por parte da intolerância religiosa, muita gente me deu unfollow. E não só isso, perseguiu. Então, qualquer coisa do meu trabalho que eu postava era uma perseguição absurda de gente falando absurdos. E pelo menos se essas pessoas dessem um unfollow e não enchessem o nosso saco, estava tudo bem. Mas eles ainda insistem em encher o saco. É inacreditável. É inacreditável que essas pessoas ainda possam usar no nome, né, enfim, de Deus para justificar essas atitudes deles. E para falar de algo tão pessoal e individual que é a fé, né? Tão pessoal e o respeito, né, gente? Básico. O respeito, entendeu? A gente não está falando nada uau. É só respeitar. Você não concorda? Você não é? Mas respeita, não precisa. E também a falta de ter o olhar para enxergar a beleza no outro. Claro. Na existência do outro. Eu acho que a gente está tão fixo na nossa própria visão de mundo que a gente deixou de apreciar a beleza na diversidade, na pluralidade. Sim, exatamente. Então, eu sou de uma religião diferente dela, mas a minha primeira reação quando eu vi foi ver beleza naquilo. Eu falei, que bonito ela se orgulhar da fé. Que bonito ela expor a fé. Que bonito ela se relacionar com as pessoas e representar aquilo que ela acredita. A gente não pode perder esse olhar de beleza. Não, não podemos. E a gente não pode perder pessoas como você, que tem isso para colocar para uma geração muito jovem, que é isso. A gente tem que ter um pensamento como o da Priscila. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião. E a gente tem que se respeitar. Isso é lindo. E o que é mais lindo ainda é ver toda essa sua transformação e ver um álbum tão rico, tão expressivo artisticamente, onde você se expressa de várias formas, né? Eu amei, por exemplo, a sua música com Pericles, porque é um samba, canção, ritmado, que tem percussão. Eu vi ali uma coisa, uma cantora diferente daqui na sua interpretação. E isso é muito maravilhoso, você poder se experimentar, né? E fazer um trabalho. É uma dádiva, né? Eu acho que eu sempre vou... Até li um tweet da Glória Groove essa semana, que eu compartilho do mesmo. Eu sempre vou ser a favor de uma carreira artística experimental. Onde você não tem medo de experimentar as suas possibilidades e onde você também não se coloca num lugar de refém da opinião alheia ou até da expectativa do mercado. Porque tem muito isso, querendo ou não, né? A nossa arte muitas vezes é vista só como um produto, mas na verdade ela é uma extensão do nosso eu. E a gente é muita coisa. Então por que a nossa arte também não pode ser uma hora isso, uma hora aquilo? Então até o TVZ me ensinou muito, porque eu consegui provar da minha versatilidade aqui. Todo o programa eu cantava de tudo. E eu falei, cara, meu primeiro álbum pop, eu quero que o repertório seja versátil assim. Então a gente fez uma baita pesquisa. Então por isso que ele tem desde gêneros urbanos até gêneros clássicos. E tudo isso na busca de uma autenticidade baseada nessa versatilidade que a gente tem, todo artista tem. Você é incrível, você pode fazer o que você quiser. Você pode cantar o que você quiser, porque a gente vai estar sempre esperando isso. Que você se liberte, que você seja feliz, que você se experimente. E você vai se encontrar com a trajetória da sua vida. E é isso, eu realmente aplaudo você, porque eu concordo e assino embaixo de tudo que você está falando.